Boa tarde, Marquinhos. Cara, é a tua última coletiva pré-jogo como jogador de futebol. Passa pela cabeça. Olha, primeiro é agradecer. Agradecer a vocês todos da imprensa. A gente acredita que nesses quase 20 anos de carreira a gente teve um respeito mútuo. Óbvio que às vezes algumas perguntas que eu não gostei e algumas respostas que vocês também gostaram que eu dei. Isso é normal numa carreira de 20 anos, mas vocês fizeram parte do meu sucesso, da minha carreira, das minhas glórias. E primeiramente eu tenho que agradecer a vocês todos que transmitam assim para aqueles que eu sempre falo que ficou dentro do ar-condicionado e que não vem para o sol igual vocês. Mas que também tem o meu respeito, a minha admiração e que sempre quando teve a crítica, eu sempre olhei pelo lado positivo como uma coisa para uma crítica construtiva. E como eu sempre falo, elogios disfarçados, porque ninguém chuta cachorro morto, ninguém fala uma pessoa que ela não tem para oferecer, não tem para dar. E a gente aqui é aquele que teve esse tempo todo aí um respeito muito grande. E o mais importante é que eu saio de cena agora, como a última entrevista, como eu entrei amigo de todo mundo, sem nenhuma exceção, sem te respeitar ninguém. Alguns eu levo uma amizade um pouco maior, outros um pouco menor, mas o respeito ele continua por todos que estão aqui e outros que não estão aqui. Mas, e eu tenho a agradecer muito a imprensa que me ajudou a me tornar o jogador que hoje eu sou, a referência que me tornei, o ídolo que sou. Isso também tem muita parcela de contribuição da imprensa e vocês foram principais pessoas para levar a informação para fora, alguns números, conquistas. Então, se não fossem vocês, a minha carreira ia passar despercebida. Mesmo que eu faça chover ali dentro das quatro linhas, a imprensa é muito importante, tanto para denegrir, como para vangloriar a carreira de vocês. Para vangloriar a minha carreira, falando as coisas corretas, ao mesmo tempo, quando eu errava, sendo cobrado por vocês. Do porquê, às vezes, também eu achar, eu não saber da minha responsabilidade, do tamanho que eu era dentro, que eu sou dentro do Havaí. E em alguns jogos eu era do tamanho, principalmente nos clássicos, eu estou tomando algumas atitudes impensadas e fui repreendido por vocês corretamente. É claro que na hora a gente fica chateado, mas, como eu falei, a vida me ensinou a pensar depois do acontecido e ver o que a gente acertou e o que a gente errou. Então, eu só tenho a agradecer a vocês, tudo aquilo que vocês fizeram por mim. Quantas vezes já choveu na semana, Marpinhos? Olha, Cleiton, eu venho de casa, às vezes, não tem como não segurar, né? Pego aquela estrada ali, a hora que eu passo a ponte do trevo da seta, vem uma lembrança muito grande. Mas, cara, como eu falei, é um ciclo que vai se encerrando dentro de campo, mas vai ficar na história, a história está construída, a história está montada. Tem, nesse último capítulo, a carimbar da minha história, mas a história está construída, a vencedora. E agora é tentar fazer um jogo, no sábado, um grande jogo, para que a gente consiga o acesso mais. Chorar, isso aí acontece, mas estou sozinho ali, estou pensando nas coisas boas, nos momentos felizes, né? Porque foram muitos, então, eu só tenho a agradecer as portas que o Avai me abriu. Como eu falei, eu não mudei a história do Marquinhos, eu mudei a história da família Santos. E, para mim, isso aí é muito importante, porque quando eu saí de casa, eu saí para vencer. E tive um alicerce disso de toda a minha família, depois da minha esposa, da minha esposa, da minha espírita. E, consequentemente, a vida, o Avai me deu pessoas maravilhosas que passaram pela minha vida, né? Vamos falar, Gastão, Zunino, pessoas que eu amava como um pai. E fizeram eu crescer bastante. Então, agora, com o Batistote, o Dona Lourdes, o pessoal Luciano, da velha guarda do Havaí, eles sempre me trataram como filho dos próprios funcionários, que, quando eu entrei aqui, me ajudavam com o passe, né? Hoje, eu posso estar ajudando eles a ter o seu salário em dia, a ter suas contas pagas. Isso aí, para mim, é muito importante, porque tudo que eu planejei na minha vida, eu conquistei, principalmente no clube que eu sonhava em fazer um jogo. Ah, Martinho, eu queria saber como é que tem, ainda nessa história, como é que está sendo a última, eu não consigo ligar. Olha, 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 está desligado? Ah, aí, desculpa. O Marinho queria, ainda assim, o Guilherme perguntou como é que é vir para trabalhar, mas eu queria, no geral, como é que foram esses últimos dias aí, na última semana, não só na hora de vir para trabalhar, na hora de acordar, que tem a história do seu julho. Tá, não, é, é, a única coisa, né, que desde 2016, que incomoda bastante, é o joelho e o quadril, né? O bichinho, por mais que eu pare de jogar, ou ele vai continuar doendo, e está me doendo bastante, né? Mas é aquilo que eu sempre, é, pensei para mim, né? Se eu for, é, me, me abater, me entregar para as dores, eu já tinha encerrado a minha carreira em 2014, 2013. E isso aí foi sempre contínuo na minha carreira. Mas, cara, eu tenho muita força, eu não sei também se essa áurea que a ressacada me dá, que o torcedor me dá, que a camisa do Havaí me passa, que eu tiro força, de onde é que eu não sei. E nunca me abdiquei de poder ajudar o Havaí, independente se for, como nos últimos jogos, no banco, na preleção, sendo um auxiliar chato do Geninho ali, conversando com ele, ou mesmo na hora que precisa dentro do campo, né? Teve uma situação aqui que a gente viu que, independente de quem está jogando ou não, o importante é o Havaí conquistar o seu objetivo. Então, se algumas pessoas ainda, por mais que eu já tenha demonstrado muitas coisas, né? Durante a minha carreira, principalmente dentro do Havaí, que eu não levo nenhuma vaidade comigo, nada, ah, não, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que ser isso, que eu tenho que fazer isso comigo, não. Eu penso exclusivamente no clube, na instituição, né? Se algumas pessoas ainda tenham dúvida, que eu acho que o que eu já fiz aqui, não tenho que ter dúvida nenhuma do meu caráter, do meu amor pelo Havaí, daquilo que eu sou dentro do vestiário, perante ao grupo, né? Então, eu fico contente de poder terminar a minha carreira em todos os lugares que eu passei, entrar pela porta da frente, sair pela porta da frente, fazendo vários amigos, vendo vários amigos que jogaram comigo, torcendo pelo Havaí, que não jogaram no Havaí, porque o cara que joga no Havaí, é notório que ele sai daqui torcendo pelo Havaí. Basta, né? A gente dá uma procurada aí, os jogadores que jogaram aqui, e que hoje em torce pra gente. Mas jogadores que nem jogaram aqui, por eu falar do Havaí, por eu contar a história do Havaí, por eu mostrar o que era o Havaí, e por esse amor que eu tenho pelo Havaí, transmitir pra eles, eles gostavam. Sem conhecer o Havaí, eles já gostam do Havaí. Então, o caráter ficou bastante marcado, fica bastante marcado na minha carreira, porque eu marquei uma história no Havaí, não só dentro de campo, mas elevando o nome do Havaí em cenário nacional e mundial. Porque quando eu fui pra Alemanha, eu levei 20 camisas. Tem camisa da Alemanha, até hoje tinha um roupeiro do nosso time lá, que ele fazia coleção, se vocês forem no vestiário do Bayern, dever que você tenha uma camisa do Havaí. E eu fazia questão de todo lugar que eu fosse, eu apresentar o Havaí, mostrar, não sei se alguém ia ficar interessado pelo Havaí, depois, isso aí pude espalhar, mas o Ruka já tinha feito isso em Roland Garros, falando do Havaí, aonde a maioria lá não conhecia. E agora todo mundo conhece, ele foi o nosso carro-chefe, e a gente vai tentando cada vez mais elevar o nome do Havaí. E eu acho que eu fui feito pra jogar no Havaí, eu fui feito pra encerrar minha carreira no Havaí, pra conquistar as coisas dentro do Havaí. Eu nunca me vi fora do Havaí, às vezes que saí, saí pelo lado financeiro mesmo, porque eu sabia que o Havaí não podia me dar aquilo que eu merecia, e eu nem forçava com nenhum presidente, aqui tá o advogado, vocês podem perguntar, eu nunca forcei nada de ganhar mais ou menos. Não, eu falei, Havaí, dá pra pagar isso aqui? Não, então, eu tô indo embora. Ah, mas não, não quero conversar, não quero que vocês façam esforço acima do que vocês podem fazer pra depois que o clube ficar com essa dívida. Porque eu sabia que não ia ter condições de pagar. Não adianta na hora eu assinar o contrato de, sei lá, de 100 mil, sendo que vou receber dois meses, o resto dos meses não vou ter dinheiro, e aí isso vai estourar, vai estourar num caixa, se eu amo um clube, eu não posso trazer prejuízo pra um clube. Eu tenho que ser sincero, não deu pra julgar. Sei que alguns torcedores ficaram chateados, mas eu acredito que se eles estivessem na minha situação, algumas propostas que tive e permaneciam, eles já tinham saído. E eu não saí, então a partir do momento que eu achava que era benéfico eu dar uma saída, dar uma aleijada, eu saía, saía pra ganhar meu dinheiro, pra vestir camisas importantes, né, como a do Havaí, assim. Mas, como eu sempre falei, o maior time da minha vida, o maior time da minha carreira foi sempre o Havaí, vai ser sempre o Havaí. Independente de vitórias ou derrotas, o Havaí sempre vai ser maior que tudo. Marquinhos, boa tarde. Depois que tu disseste o teu tamanho em relação ao Havaí, a tua presença no sábado, ao menos entre os torcedores, ela divide a opinião. O que o pessoal pode esperar? Qual o Marquinhos que pode ser visto aí? Ou qual que poderá estar à disposição pra esse sábado, pra essa decisão? Olha, eu tô à disposição do Geninho. O que ele quiser fazer comigo, eu tô o hábito pra poder ajudar da maneira que ele quiser. É claro que, com o resultado do último jogo, com a vitória, que o time venceu, a probabilidade de permanência da mesma equipe, só trocando o lateral esquerdo, porque a gente tá sem os dois da posição, é a única troca que pode acontecer, ou que o torcedor acha que vai acontecer. Mas a gente não fez nenhum trabalho, eu tô super empolgado, super determinado, até porque a gente vai jogar na ressacada. E na ressacada, quem tem que mandar é o Havaí, com todo o respeito à Ponte Preta. E dentro da ressacada, eu sempre consegui render o meu futebol, que todo mundo espera. Se for 10 minutos, 15 minutos, meio tempo, 60, 70 minutos, eu tô à disposição pra poder ajudar, porque esse jogo, ele não é o jogo da atividade do Marquinhos, não é o jogo da consagração do Betão, da consagração do Marquinhos, sei lá. Esse jogo é de consagração pro clube, o Havaí Futebol Clube, que tá na frente de todo mundo. A instituição é muito maior que todo mundo. Então, a gente tem que fazer o melhor e até o impossível pra botar o Havaí novamente na Série A. Sabemos que é um jogo difícil, uma equipe que vem numa crescente muito grande, o treinador que já passou por aqui. O respeito, ele existe nosso com a Ponte Preta. Pode existir algumas fofocas de, ah, se o Havaí já programou, faz isso. A gente não programou nada, a gente não fez nada, a gente tá concentrado no jogo, porque, cara, subir no time, esse negócio de festa, a gente deixa pra depois. A homenagear o Marquinhos, a homenageia depois. O mais importante é homenagear o clube. E o clube conseguir novamente o acesso à Série A. Esse é o meu pensamento. Isso vai ser o maior presente numa carreira de quase 20 anos, vitoriosa. Mas esse aí vai ser o maior tiro da minha vida, porque, imagina, o cara com 37 anos, terminar a carreira, podendo botar o seu clube do coração novamente na Série A. E se ele chegar à Série A, isso pra mim é um presente que nunca, e nem nos meus melhores dias, melhores sonhos, eu ia pensar que isso ia acontecer. E eu tô tendo a oportunidade, no final da minha carreira, de poder fazer isso. Então, tá todo mundo focado num adversário difícil, que é a Ponte Preta. Independente de quem vai jogar, se eu puder jogar, beleza. Se eu não puder jogar e a gente subir, mil maravilhas, o mais importante é agora a instituição. Bom, Marcos, falando desse sonho realizado, o maior presente, é encerrar a carreira, e tendo essa possibilidade, disputar um acesso, e dar esse acesso aí pro Havaí, pro Torce do Havaian. Mas também naquele sonho, naquela imaginação, você já conseguiu também se imaginar uma bola iluminada, o gol do título, uma falta fobrada. Já chegou a sonhar também com isso? Cara, eu sou um cara que, que às vezes eu falo assim, cara, porra, tu é tão bom assim, tem pessoas que ainda duvidam do teu caráter. Sabe o que eu falei isso aí, essa semana, pra um cara que eu acho que, se eu fosse escolher, como em 2016, eu falava que eu queria que quem fizesse o gol do acesso era o Diego Jardel ou o William. Cara, o cara que eu queria que fizesse o gol, se pudesse ser um escolhe, eu não queria ser. Falo pelos meus filhos, jurando de pé junto. eu queria que fosse o Pedro Castro, cara. Sabe por quê? Porque é um cara que lutou bastante, batalhou bastante, um cara que ajuda muito a nossa equipe e às vezes ele é crucificado por algumas situações. Às vezes falam que ele jogava no meu lugar, tipo em 2017, mas daí começaram a compará-lo comigo, não tem comparação, cara. Ele joga de uma maneira, eu jogo da outra, ele joga de uma função, eu jogo da outra. E aí ele pegou isso aí e todo mundo começava a vaiar e o menino sentia, não tem jeito, cara. Eu, com a experiência que eu tenho, se eu entrar dentro da ressaca de ser vaiado pelo meu torcedor, nossa, é o contrário. Quando eu jogo o clássico na torcida do Figueiredo, isso me vai, porra, eu viro um monstro, eu cresço, mas é diferente, eu sei que eles estão vaiando com medo, com respeito, mas a tua torcida, aí é falta de respeito, não tem consideração por tudo aquilo que ele fez. E esse negócio de gol, isso aí, cara, eu falei até terça-feira, tomara que essa boquinha da tua aposentadoria, se você já, como você está se preparando nesse ano para isso? Se você conversou, assim, com jogadores que você já atuou, que também pararam, que tem aquela coisa que o jogador de futebol morre duas vezes, uma, no caso, e agora, com essa chuteira pendurada aí? Não, cara, por mais que a gente se prepare, porque, né, vocês estão acompanhando aqui, vocês sabem que não foi esse ano que eu defini que ia parar, já falamos, fazem dois ou três anos que eu defini que ia parar esse ano, e é que por mais que a gente se prepare, por mais que a gente tenha conversado com alguns jogadores, a hora que acontece a situação, ao mesmo tempo que você se preparou, você não está preparado, é uma situação totalmente diferente, porque eu vivia isso aí intensamente, a cobrança, desde os nove anos de idade, né, eu saí com meu pai para fazer o primeiro teste no 6 de janeiro com nove anos no futebol de Salão, e quem conhece meu pai e minha mãe sabe da cobrança, eles são donos de time de futebol, eles tinham time de futebol, no campeonato, e a cobrança eles já tinham no time deles, imagina com o filho, eu saio de casa, minha mãe fala, hoje tem que fazer dois, três gols, tem que ser o artilheiro do time, tem que jogar bem, então essa cobrança, ah, mas desde os nove anos eu tenho essa cobrança, e sempre sair de casa com o intuito de, de poder fazer o melhor, né, essa cobrança vem desde essa idade, e foi benéfica para mim, porque na hora da decisão, eu vejo que eu fui calejado, eu fui cobrado, e isso aí me deu bastante, é, tranquilidade para poder tomar as atitudes corretas, então, cara, eu me preparei, mas ao mesmo tempo, eu não estou preparado, não sei se vocês entendem essa colocação, mas, isso aí é o que eu tenho que falar, me preparei, mas eu não estou preparado para parar, mas, cara, tentar fazer o último jogo, a última semana de treinamento, da melhor possível, aproveitando, agradecendo os companheiros, todos os companheiros que passaram aqui comigo, que jogaram comigo, agradecer, porque, eles fizeram, cada dia, eu crescer mais, eu ser um dia melhor que o outro, e, como eu falei, cara, se não fosse no Havaí, eu já tinha parado muito tempo, o Havaí, ele me dá essa, essa alegria, essa vontade de vir treinar, apesar das dores, apesar das imitações, o Havaí, eu me sinto muito bem aqui, dentro da minha casa, literalmente, e as pessoas que aqui estão, me tratam, como se fossem os filhos deles, eu tenho um departamento médico, que fez de tudo, para mim, chegar nesse dia, bem, podendo jogar, há dois, três anos atrás, a gente passou por uma cirurgia, muito delicada, que eu não sabia, se eu ia voltar a jogar, e a gente conseguiu fazer o trabalho, e depois que eu voltei, a gente conseguiu novamente o acesso, e isso, o mérito de aquele, todo um clube que trabalhou, em busca de uma melhoria, de poder me recuperar, para poder jogar, para poder ajudar, porque às vezes, eu nem era tão efetivo, dentro do campo, tecnicamente, mas só a minha liderança, só a minha presença, ela mexe com os jogadores, ela deixa o jogador mais tranquilo, e isso aí, eu sei, não é, isso aí não é, você tem que usufruir, daquilo ali, saber, levar isso aí, em pró do clube, em pró do time, e isso aí, eu consegui fazer, na minha carreira, sendo a liderança, dentro de campo, como eu falei, às vezes, tecnicamente, não indo bem, mas só a minha presença, já tem o respeito do adversário, do juiz, já tem o respeito, dos meus companheiros, e tudo aquilo, que a gente sempre conversou, foi sempre verdadeiro com eles, eu nunca menti para ninguém, quando o Havaí, não tinha dinheiro, não tem dinheiro, vamos jogar pelo nosso acesso, como foi em 2016, não tem dinheiro para nada, ou a gente sobe, ou a gente não recebe, não, vamos, se abraçamos de todo mundo, porque, você pode vender a ideia, mas se o seu clube, se o seu grupo não comprar, não adianta, vai ser só vozes jogadas ao vento, e não vai dar resultado nenhum, então, eu fico contente de poder, toda a minha carreira, por onde eu passei, em qualquer time que foi, eu sempre fui uma das lideranças, mesmo não estando com a Tarja, que foram poucos os times, se eu lembro aqui, foi o São Paulo, que eu não fui capitão, e o Flamengo, o resto, eu sempre fui um, ou dois, ou três jogos capitão, isso mostra uma personalidade forte, e aonde eu entrava, eu entrava de cabeça erguida, de peito aberto, porque, eu sabia que poderia ter gente menor do que eu, mas o meu lugarzinho nesse time, eu sempre ia conquistar, foi por isso que, em todos os lugares que eu fui, eu joguei. Marquinhos, antes de mais nada, eu preciso te pedir desculpa publicamente, com o lance que aconteceu na transmissão do Sport TV, que é o Carlos Alberto, que foi que ia trocar ideia comigo, sem querer, eu acabei deslagrando você, vindo para o banco, quando terminou o meu tempo, e tal, eu vi você fazer isso aqui, inflamando o torcedor, para fazer isso aqui, o Caldeirão, para o tempo, o Alguém precisava vencer, daí, qual foi a imagem que ficou, na transmissão, o Caramar, quem está chamando a galera, está chamando o dele, para ir querer, até porque, a gente falou, muita vez, foi uma imagem, inclusive, atrás do campo, estava dando um ar, ou outro, não estava nem mais nesse programa, ali atrás, então, estava nesse jeito, a gente vê essa, só a vontade de entrar, aí, eu te faço a pergunta, cara, já se perguntou muito, sobre essa questão, da semana, que é a última semana, e tal, tem alguma coisa, que você olha para trás, e que você, não faz de novo? tá, tem, tem, isso aí não, está desculpado, Marcelo, você está louco, se eu erro, e quero também, que você me perdoe, porra, um ato teu ali, foi, como tu falou, tu errou, e porra, está perdoado, até eu falei para o Carlos, falei, será que ele falou isso, e o Carlos, como será que tu falou isso, eu falei, Marcelo, é gente boa, mas se ele falou, foi equivocado, foi uma situação atípica, porque a gente está, há quanto tempo junto, fica tranquilo, cara, e até na semana, antes desse jogo do Fortaleza, eu conversei com o Geninho, ele disse, e aí, quer jogar? eu falei, não mestre, esse jogo aí, não é para mim, iniciar, é um jogo de pegada, uma equipe rápida, uma equipe muito forte, no meio de campo, e eu vou estar atrapalhando, o time, eu não vou estar ajudando, mesmo que, que seja dentro da ressacada, esse jogo, não é para mim, e o campo estava pesado. Então, o que acontece, é quando você morre, naquele jogo do Figueirenço, lá, isso, é, isso, foi, e aí eu falei com ele, então, por isso eu fico bastante tranquilo, que aquele jogo ali, claro que eu queria entrar, principalmente quando não saiu o gol, e eu sabia que já estava 0x0, os jogos lá, eu falei, pô, tem que entrar, porque uma bolinha vai sobrar, porque, a gente sabe, anos e anos dentro da ressacada, uma bolinha eu sempre tenho, aqui dentro da ressacada, para fazer o gol, cara, e, só que aquele negócio, né, o Geninho achou melhor, não me colocar, porque o campo também estava ruim, e assim passou, tranquilo, sem problema nenhum. Cara, o que eu, é, não faria, é aquela situação que eu sempre falo, né, a situação que eu fiz, quando eu estava no Grêmio, de ter enterrado o Figueirense, naquela ocasião, eu fui pela empolgação, de um jogador do Figueirense, ter feito isso no clássico aqui, e levei o meu lado torcedor, para dentro do campo, mas só que, isso aí gera, né, revolta, isso aí gera algumas situações, desnecessárias, porque, como eu falo, cara, às vezes eu tomo algumas atitudes, do meu lado torcedor ainda, e ultrapasso, né, porque, tipo assim, aí tu vai dizer, pô, mas tu brigou várias vezes em clássico, pô, quem acompanha clássico aqui, sabe que isso aí sempre acontece, não é quando o Marquinhos está em campo, isso aí sempre aconteceu, eu converso aí, com ex-jogadores, os caras falam que, jogador, correr atrás de jogador, com uma bandeira, com o pó da bandeirinha, atrás de jogador, então, é confusão, sempre existiu, sempre vai existir no clássico, eu peguei um ano, quando eu comecei em 99, que o Perivaldo e o César, só de se olhar, já se beijavam, então, isso aí sempre aconteceu, mas essa situação que eu fiz, até hoje, eu peço desculpa, peço perdão, para a instituição, né, Figueirense, porque eu mexi ali com a instituição, ok, para o jogador, esse negócio, porque eu sempre falei, a minha situação dentro de campo, se resolve dentro de campo, se algum jogador deles quisesse levar para fora, a gente levaria para fora, mas nunca aconteceu, por mais que, o babaca lá queria fazer, mas eu nunca entrei na dele, então, cara, essa é uma situação, que eu nunca deixei de sair das quatro linhas, mas o que eu não faria, era essa situação, que eu fiz lá pelo Grêmio, já pedi desculpa, peço de novo, novamente perdão, e também agradecer, pelo Figueirense existir, pelo Figueirense existir, para a gente ter essa rivalidade legal, essa rivalidade, essa dia de poder ter enfrentado os vários jogadores, ser amigo hoje do maior ídolo do Figueirense, que é o Fernandes, isso aí o futebol me deu, o Havaí me deu, então, eu tenho muito a agradecer, esse amigo do Wilson, enfim, de vários jogadores que passaram por ali, mas o Figueirense também faz parte dessa minha trajetória, dessa minha carreira vitoriosa, todo mundo sabe que eu joguei lá em 97 na base, mas ele me fez crescer muito, por quê? Por causa dessa rivalidade, de eu poder abraçar a causa do Havaí, e o Figueirense também se fortalecer, a gente poder fazer grandes clássicos, lindos clássicos, belos gols, então, jogos importantíssimos, que na minha carreira vão ficar marcados, e eu tenho muito a agradecer ao rival, como a gente fala, a gente é rival, não é inimigo, apesar de algumas vezes eu tomar algumas frutas erradas, mas eu sempre respeitei a instituição, só nessa vez que eu desrespeitei, por isso que me arrependo, e peço perdão até hoje. Doutor Marquinhos, a gente está vendo aí, pelo menos nessa geração, alguns jogadores identificados com o curso, por exemplo, você está parando agora, tínhamos aí recentemente o Rogério Ceni, que era muito identificado, que o São Paulo também já parou, hoje está aí como treinador, temos aí hoje o Faco, o Cruzeiro também muito identificado, outros assim, com identificação direta com o curso, pelo menos agora, não me vem na mente. Você acredita que daqui por diante, vai ser possível a gente ver aparecendo jogadores que sejam tão identificados com o curso, como você é com o Havaí, como se tem o exemplo do Ceni, o exemplo do Fábio, você acha que é possível a gente ver daqui para frente, ou você acha que vai ser mais complicado, porque hoje a gente vergonhizada na base, nem chegando no time junho, já está indo para fora do Brasil? É, e tem aquela situação também, né, gente? Antes o meu sonho era fazer um jogo pelo Havaí, jogar no Havaí. Hoje o Mundeck está aqui e fala, ah, meu sonho é ir para a Europa. Ah, meu sonho é... Não, tudo vai ser o seu tempo, tem o seu tempo exato, né? Tudo tem o seu momento. Mas tipo, tu falou ali do Fábio, eu tenho uma situação que eu converso com as pessoas mais próximas, cara, ser ídolo e ficar o tempão e fazer 400, 500 jogos no Cruzeiro, no São Paulo, é fácil. Porque os caras devem ir a 300 mil reais por mês. Duvido que algum desses jogadores abriam mão dos seus salários, se fosse o último a receber, abriam mão para os funcionários, ganhar o que eu ganho no Havaí, eles não ficariam aqui um ano. Então, o mérito dele, o salário que eles têm, né? Claro que eles têm essa identificação, mas vai ser mais difícil, sim. A pergunta que tu falou de ter essa identificação com o clube, porque, como eu te falei, o jogador já vem para o time, já pensando em ir para a Europa, já pensando, ah, não, eu quero ir para a Europa, ganhar meu dinheiro, eu acho legal ganhar o seu dinheiro. Mas também tem que ter uma identificação, mesmo que vá para a Europa, para a hora que voltar, volte em condições, como eu sempre falei, eu tenho que voltar em condições de poder ajudar o Havaí. Tirando o teu desejo do acesso, tu já pensou o que vai fazer na segunda-feira de atleta aposentada, acordando e até em mente? Ah, Cleiton, eu não pensei ainda, né, cara? Tomara que eu acorde na segunda-feira de ressaca, né? É um bom motivo, né? Então, o pensamento é esse. Ah, cara, não pensei, né? Não pensei o que vou fazer. Deixa, como eu deixo a música, deixa a vida me levar, né? Ah, e nesse dezembro aí, deixa a vida me levar, vou descansar, curtir minha família, aproveitar. Palmas. Pô, palmas é... Palmas, não é pré-grande, é palmas, hein? Então, é... Curti bastante, cara, porque foi uma carreira muito cansativa, vitoriosa e viver pra minha família, né? E até agora, minha esposa, meus filhos, meus pais viveram pra mim, viveram pro Marquinhos. Agora, o galeguinho Marcos Vicente Santos vai viver pra eles porque eles são merecedores também de um pouco mais de atenção, de um pouco mais de convivência, de um pouco mais de carinho porque na nossa carreira, como vocês sabem, até vocês, a gente deixa um pouco de viver a vida dos nossos filhos, da nossa família por esse futebol que a gente tanto ama, né? Essa doença que a gente abraçou e não quer sair nunca. Então, eu vou poder dar esse carinho pra eles, dar mais atenção pra eles e curtir. Curtir essa vida de aposentado e ele se tornar um fenômeno como jogador porque todo cara que para, vira craque, fenômeno, essa bola não errava, esse gol eu não perdi, esse lance não pode acontecer, isso aí acontece. Então, vou sentar também na arquibancada e vou cornetar quem me cornetava antes. fechou? Bom, Marquinhos, para sábado, como é que tu imaginas, como tu já imaginou tantas vezes o teu último jogo, o teu saído, tá se preparado mas não tá preparado, e como é que tá na tua cabeça o cenário para sábado? Não, o cenário de um jogo dificil, uma drenamina mil, nervosismo, né, da parte do torcedor, aquela ansiedade, mas o nosso, dos jogadores, temos que ter tranquilidade para jogar, porque é um passo, faltar um passo, mas um passo muito difícil, muito longo, a gente vai enfrentar, agora eu falei, uma ponte de preto que tá muito forte, vem numa crescente muito grande, uma equipe que tem o seu lado direito muito forte, muito rápido, né, o lado esquerdo com mais força, e tem um atacante que tá fazendo gol pra caramba, então a gente tá estudando muito a ponte de preto, a gente é consciente da obrigação que a gente tem nessa partida, do que representa essa partida, não só pra nós jogadores, mas também pra instituição, pro clube, pro crescimento do clube, uma volta a Série A, sabemos que ano que vem as cotas, né, vão melhorar muito pra quem tiver na Série A, e a gente pretende estar nisso aí, pra poder cada vez mais fazer um clube melhor, um clube maior, e dar condições ao nosso torcedor de usufruir de vários benefícios que esse acesso possa nos trazer, então o meu pensamento é de uma ressacada lotada, é claro que a emoção ela vai ter, desde o início que eu subi pro aquecimento, que eu chegar na ressacada, a emoção ela vai ter, mas, cara, que eu falo pra eles, deixa aqui a emoção, deixa aqui chorar, deixa aqui essas coisas, eu faço, eu faço antes do jogo, até porque, se precisar de me botar dentro do jogo, isso aí não vai me abalar, então eles se concentram no jogo, eles se concentram no que tem que fazer, pra que a gente possa sair daqui com mais um acesso, com mais uma vez o Havaí na Série A, porque isso aí vai agradecer muito o nosso clube e literalmente nós vamos poder dar uma mudança radical dentro do nosso estádio, dentro do nosso pensamento de poder fazer o clube crescer cada vez mais. Marquinhos, aqui vai ser difícil, por tudo aquilo, tipo assim, que eu passei, que eu vivi, que desde a época de 88, então foram muitos anos aqui dentro, de ser torcedor, de arquibancada, eu acho que isso aí vai ser difícil, não vou falar impossível que no futebol é impossível, não existe mais, vai ser difícil, mas, cara, eu só quero que as pessoas que vêm e vistam a camisa do Havaí depois do Marquinhos, que eles honrem a camisa, que eles honrem a camisa a respeito da instituição, que tragam a felicidade que eu pude transmitir para os torcedores e, consequentemente, para mim, para a minha família, para as pessoas que me rodeiam, de poder fazer o Havaí, depois da minha passagem, um Havaí diferente, um Havaí que cresceu, um Havaí que evoluiu, um Havaí que se fechou mais, que se abraçou mais, que conseguiu trazer mais torcedores, hoje eu vejo várias crianças aí, tem pais que falam botei o nome do meu filho graças ao teu nome, não sei do que, eu pude marcar uma história, tomara que os próximos jogadores que virão, que eles consigam fazer isso, porque isso aí traz bem, traz muitas coisas boas para a gente, a nossa hora fica mais leve, mais tranquila, e eu pude sim, botar um grãozinho da minha história dentro do Havaí que tem quase 100 anos de história, de grandes jogadores, de jogadores exemplares, e eu pude participar com isso, tomara que esses jogadores que venham aqui possam evoluir, evoluir, a instituição, crescer cada vez mais o Havaí, para que a gente possa cada vez mais, está vendo o Havaí forte e firme na Série A. Orquinhos, uma história aí para a Marcante sua, que foi para fechar, que você vai levar o resto da vida, seja engraçado, seja bonita, uma história tem com o Havaí, no ano final de 2010, eu estava pelo Santos, a gente estava empatando o jogo, não, estávamos perdendo o jogo de 2 a 1, para o Santo André, e aí, se a gente tomasse o terceiro, a gente perdia o título aí no intervalo, e eu fui para um, para quem já foi no Pacaembu, sabe que tem um vestiário, tem um negocinho para o jogador individual, e aí eu fui lá, peguei, antigamente a gente não tinha um iPhone, eu fui no iPad, e botei, botei, no resultado dos jogos, estava passando várias finais, entre elas o Havaí, já vi, aí eu estou lá, só que daí botei na rádio, e aí era o Bastinho falando, imagina, berrando, o Miguel berrando para caramba, e aí o Dorival escutou, e era no intervalo, tinha que conversar sobre o segundo tempo, cara, o que você está fazendo aí? Falei, não, estou escutando o jogo do Havaí, cara, o Havaí, você está maluco, não, estamos ganhando, calma, vamos ser campeão, não, vamos ser campeão do Havaí aqui, calma, aí no final deu tudo certo, o Havaí foi campeão aqui, e eu fui campeão pelo Santos, então deu tudo certo, é legal porque deu resultado positivo, se perde, eu já tinha sido mandado embora, depois da final do Paulista, valeu gente, abraço, obrigado. Obrigada. Obrigada.